Cavalo que Pula Cavalo caiu comigo, rolemos nós dois na grama Comigo não houve nada, porque sou pião de fama A menina me deixou de quem? Três dias de cama Cavalo que Pula, não me tira do lombo Assuntos de amor, levei alguns tomos Assuntos de amor, levei alguns tomos Chifrada de boi não dói, levei do ar na costela Coice de mula na cara, para mim foi bacatela O que pode me matar é o destrezo dela Cavalo que Pula, não me tira do lombo Cavalo que Pula, não me tira do lombo Assuntos de amor, levei alguns tomos Assuntos de amor, levei alguns tomos Pra montar eu monto mesmo Qualquer pagão que vier Se algum dia eu cair Sei que vou cair de pé Porque me deixa no chão É Desprezo de mulher Desprezo de mulher Cavalo que Pula, não me tira do lombo Cavalo que Pula, não me tira do lombo Assuntos de amor, levei alguns tomos 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 Assuntos de amor, levei alguns tomos